Fala galera, beleza? Eu sou o Leon Van Rana aqui, sou vocalista de metal Mas vou contar pra vocês A minha história na música Bem, eu comecei muito pequeno Porque eu venho de uma família de músicos Meu pai fazia samba e enredo Galera, olha só Ele era compositivo de carnaval, fazia samba e enredo pra minha cidade Ganhou muitos sambas Na época dele E eu comecei a seguir porque Aí minha mãe se converteu Ao evangelho, né? E começou a comprar muitos discos Divinis, assim, de música gospel Eu ouvia aquilo e ficava fascinado, que da hora Duetos, comecei a ouvir, comecei a pegar as ideias Aí eu comecei a me interessar Pela música gospel E depois, aos 15 anos, pelo rock E pelo metal Aí que foi legal Aos meus 27 anos Eu gravei meu primeiro álbum full de heavy metal Com o Menheim E estamos aí, acabei de gravar agora um álbum Full Com músicos franceses que estão tocando aqui O A Taste of Freedom E estamos aí, cêis-la Que é o amor E agora e agora Amém E agora